É isso aí gente, voltamos mais uma vez pra fazer um vídeo pra vocês Mas antes se inscreva aí, Júnior mostra, deixa o joinha pra fortalecer o canal E aperta o sininho do lado pra ficar informado do vídeo de novo, gente Nós estamos aqui no centro de Jaboatão, a gente tá a pedidos, obedecendo aí, né Tem que obedecer a pedidos dos seguidores, né Ontem, nossa, eu vi muita gente, Júnior, nunca mais fiz essa matéria em Jaboatão Então a gente vai mostrar aqui pra vocês, né Alguns detalhes pra vocês, aqui a praça, tá certo Ali, Banco do Brasil, tá certo, ao lado, Escorreio Universal, tá certo Aqui de Santina, loja de sapato, muito bom, preço ótimo, tá certo Ali o mercado, Atacarejo, aqui Itaú, tá certo, ali é o Itaú Exposente Calçado, tá certo, ali mais próximo ali a caixa, tá certo Olha aí, cinema, olha ali, cinema, né É um cinema muito antigo aqui em Jaboatão Aí vai, né, tem Júnior Calçado também ali, né, né E a gente vai mostrando pra vocês aqui onde fica a aglomeração aqui de pessoas na caixa, né E ali todo o problema aí é a caixa Aqui essa filha, ela faz sempre esse retorno, tá certo E a gente vai mostrando pra vocês, gente, assista o vídeo até o fim Deixa o like, pra ajudar esse canal, tá certo Vá comentando aí, deixa o seu comentário pra ajudar Aqui, Sons de Barraca, onde fica aqui na frente, Tropical, ali na avenida Na frente ali, Tropical, aqui onde passa a principal aqui do ônibus que vem de Moreno Aqui, a igreja Ali é a igreja, ali é a católica, tá certo A igreja, a católica Daquele de Jaboatão A gente vai mostrando pra vocês aí, né O nosso canal Júnior Mostra Se inscreva Deixa o like Comente Compartilhe Pra ajudar esse canal Júnior Mostra Hoje aqui no centro de Jaboatão A pedidos De vocês Que veio me pedir, tá certo E a gente vai mostrando aí, ó Pra vocês Olha aí Exposento de calçado Olha aqui, exposento de calçado aqui, ó Você querendo aí, vindo Querendo vir fazer seu cartão de crédito A hora é essa, viu Exposento de calçado ali Tô vendo ali 60% ali de desconto Sapato de 60, de 80 Ali, eu tô vendo ali Tá certo Júnior Mostra Passando pra vocês as informações Aqui em Jaboatão Os Guararapes Olha aí, seguidores Passando informações pra vocês Ali, Leão Muito conhecido aqui Leão, olha aí Leão Ali tem a farmácia ali, ó Drogaria Popular Tá certo Tropical aqui, ó Tropical Tem várias Vários estabelecimentos, né Aqui, essa mão aqui Ela vem direto aqui Tá até aqui engarrafada Por causa do sinal Que está fechado ali De feito Leão Essa mão vem Tá certo Que segue em frente, né Destino metrô Quem for, né Pra cavaleiros Já botou não É destino prazer e tal Entendeu agora E aí a gente vai mostrando pra vocês Aqui Todo o andamento Pro nosso canal Júnior Mostra Se inscreva, gente Comenta aí Pra ajudar esse canal Comenta, entendeu Aqui a praça Onde tem várias pessoas Assentado Vários aglomerados Várias pessoas Sem máscara Sem máscara Tá certo Ali a filha Instagram Ali na caixa Tá certo E a gente vai mostrando pra vocês Mais detalhes Hoje aqui em Jaboatão Dos Guararapes Olha aí Seguidores continuando Mostrando pra vocês aí Pro nosso canal Júnior Mostra Aqui Beco da Colônia Muito conhecido Beco da Colônia Aqui Muito conhecido Viu ali Farmácia Do Trabalhador Olha aí Ali tem mundo Que faz Farmácia Ali tem Figueiras Calçados E a gente tá mostrando Pra vocês aqui Praça aqui Aquela situação ali É de táxi Fizeram aquela cabana Cabanazinha ali Pros taxistas Tá certo E a gente vai mostrando Pra vocês aqui Todo o andamento Essa via aqui É a via que segue Aqui pro lote 56 Tá certo O ônibus vem do metrô Né Ele vem por lá Tá certo E aqui Ele pega essa mão aqui Vindo Aí chega aqui em frente Né E passa aqui Vai pro lote 56 Onde a minha soga mora Tá certo Júnior Mostra Passando as informações Pra vocês Hoje aqui no centro Já botão A pedidos Pra vocês Vocês que é meus seguidores Pra recordar Né Ficar de lembrança Tá certo Ficar na recordação Aí Mostrando aqui A praça aqui Tá certo Olha aí Júnior Mostra Mostrando pra vocês Diretamente de Moreno Pra Jaboatão Dos Guararapes Olha aí Mostrando aqui Pra vocês Jaboatão Como é uma cidade grande Né Uma cidade muito grande Não precisa Você ali Tem um açaizinho Aqui na praça Bem próximo Aqui Bem próximo Tem aqui o rapaz Vendendo aqui Muitas coisas boas Olha aí E aqui tem o açaí Que é muito bom Aqui o açaí Muito bom Açaí Tá certo Já botão Cidade grande Bandeiras Da equiditima Olha Bandeira do PT Do Palmeira Do Náutico Tô vendo ali Várias bandeiras De futebol Tá certo Júnior Mostra Aqui onde fica Também o troca-troca Tá certo Você que não é informado Essa parada aqui Grande Que pega Aquelas vans ali Que rodam pra Prazeres Né Que rodam pra Muribeca Que rodam pra Cavaleiro Tá certo Elas ficam ali E aqui também Onde se fica O troca-troca Naquela entradazinha Ali onde tá O caldo de cana Ali A loja da Honda Aqui A loja da Honda Já tá o número ali Se você se interessa Ali O WhatsApp ali A 8175 8077 Você quer financiar Sua moto Né A gente passa As informações Pra vocês Júnior Mostra Vamos continuar Mostrando pra vocês Olha aí Seguidores Continuando Mostrando pra vocês Essa daqui É pra Cavaleira Agora o micro ônibus É que vai direto Pra Prazeres Piedade Barra de Jangada Praia Tá certo Só que param aqui Tá certo Ali a farmácia Do povo Acessórios E a tacarejo Ali Tá certo Tá mostrando pra vocês Aí Gente Deixa o like Vai comentando Vá comentando Tô vendo ali A nova loja Olha ali Manta rolho Da monta rolho Olha Esse prédio aqui Verde aqui Pelo que eu sei Antes Aqui era o É o Como é que se diz Aquele cubre lá Rapaz Que teve um assassinato Aí teve que fechar Tá certo Jabatonense Ele era aqui Ele era aqui Mas eu tô vendo ali Que agora vai ser Uma loja ali Da monta rolho Aqui colégio Olha aqui Escola Escola Bernardo Vieira Aqui a escola Bernardo Vieira Aqui a minha esposa Estudou nesse colégio aqui Aqui ao lado Onde era aquele restaurante Mas agora está fechado aqui Deve ser Eu acho que Prefeitura Municipal Que tem umas cadeiras ali De alunos Umas mesas E a gente vai mostrando Pra vocês aqui Todo o andamento Pro nosso canal Olha Credimóvel novo lá Aqui a delegacia Bem próxima aqui Que está o carro da polícia aqui A delegacia Já botou Fica aqui nesse prédio aqui A gente vai mostrar Pra vocês aqui Pra vocês tirarem Suas dúvidas E ficarem informados Aí no nosso canal Júnior Mostra Passando as informações Pra vocês Olha aí Todo o andamento Olha aí Mostrando aí Pra vocês aqui Pra vocês ficarem informados Olha aí Aqui de frente Nesse prédio aqui Azul aqui Polícia Civil Pernambuco Tá certo? Delegacia de polícia De Jabuatão Dos Guararapes Aqui Esse prédio aqui Azul aqui A gente vai mostrar Pra vocês aí Pra vocês ficarem informados Aqui Lojas americanas Lojas americanas Pra vocês ficarem informados Vamos passar aqui A câmera aqui Pra vocês verem Aqui entrada Saída de carro Pelo que eu estou vendo aqui Saída de carro E entrada Entrada e saída Estacionamento lá embaixo Tá certo? Ampro Ampro Tá certo? E a gente vai mostrando Pra vocês aqui Lojas americanas Olha aí Ao lado Bom preço Olha aí Olá gente Continuando Talão escopio O canal Júnior Júnior Mostra Essa via aqui Tem várias lojas Tem várias lojas aqui Em Jabuatão Tá certo? Não precisa você sair daqui Natal E a hora oeste De você aproveitável Aqui a agência de trabalho De Jabuatão Aqui Agência de trabalho De Jabuatão Aqui Júnior Mostra Olha aí Elana Móveis Essa Elana Móveis Ela tem duas lojas Lá em Moreno Então Agora tem mais uma loja Aqui em Jabuatão Também Essa loja aqui Olha aí Elana Móveis Tá mostrando pra vocês Pra vocês ficarem informados Bem próximo aqui do metrô Tá certo? Aqui a praça já do metrô Tá mostrando aqui Praça do metrô Olha aí Praça do metrô Olha aí Esse prédio aqui Grande aqui Da prefeitura Tá certo? Aqui de Jabuatão Olha Iapuatã Colégio e curso Olha Tem mais uma pra cá lá Matrículas abertas Tá mostrando pra vocês O ônibus do lote 56 Ele sai aqui Sai aqui O ônibus do lote 56 Pega um aqui em frente Sai Faz o retorno ali E sai lá no metrô Estaciona lá E volta Tá certo? Olha aí Mostrando pra vocês Vários bonés Na praça ali pra vender Essa é a pracinha aqui do metrô Onde as pessoas ficam Amastado Tem aqui um O pessoal com as barracas Churrasquinho e tal Todo o andamento aqui A gente mostrando Pro nosso canal Júnior Mostra Aqui tem o nome aqui Olha aqui Governo Municipal Jabuatão Center Olha aí Olha aí E a Poatã Colégio de curso Olha aqui Colégio de curso Matrículas abertas Olha aqui Número de contato 3481-0109 Viu? Você que queira aí Tá certo? Olha aí Júnior mostra Continuando aqui Tá certo? Júnior mostra Passando as informações Aqui no centro de Jabuatã A ONU tem vários shows Pintadinho Olha aqui Pintadinho Tá bonitinho Aqui Essa ponta aqui E se lotou de água Aqui Quando deu enchente Isso aqui foi água Pra todo lado Viu seguidores Foi água pra todo lado Isso aqui lotou de água Aqui Veja como é que tá raso Seca né Seca de verdade Eu tenho até um Cavalos Bezerros lá dentro Olha aí Esse bombuzal bonito Aqui Tá certo? Estão mostrando pra vocês aí Ao lado lá Ferroviário lá Ferroviário Daquele Jabuatão Olá seguidores Nós estamos mostrando aqui agora Aqui uma escola técnica Estadual Tá certo? Escola técnica Estadual Breve Vai ter uma dessa Lá na cidade de Moreno Nosso prefeito Admilson Cupertino Lá no centro Social ali Tá certo? Então começa aqui Escola técnica Estadual Mostrando pra vocês aqui De Jabuatão Dos Guararapes Já pensou que benção? Agora mesmo Saiu uns dois jovens Daqui de dentro Breve né Lá na Cidade de Moreno Vai ter uma dessa Olha aí Muito lindo Tá mostrando pra vocês aqui Olha Estadual Olha aí Peno? Muito bom Passando as informações Pra vocês Olha aí Tem um prédio aí Da Unisal Unisal Digital Olha aí Tem um número ali De contato ali também Se vocês queiram Ficar informado Olha lá 989 85 8579 Júnior mostra Aqui tem a clínica Olha lá Clínica Metropolitana Olha aí Clínica Metropolitana Pra vocês tirarem Suas dúvidas 3481 1202 3481 3571 Aqui ao lado Um colégio Olha aqui Colégio aqui Só não tô vendo O nome do colégio ali Mas vocês que são Seguidores aí Devem saber Tá certo? Passando pra você aí Nova visão Será que é um colégio Já botando os Guararapes Eu não sei Tá certo? Aí a gente tá mostrando Pra vocês O nosso canal Júnior mostra E aqui ó Aqui ó Laboratório Aqui No caso é o Hospital Geral De Jaboatão Dos Guararapes Aqui onde Várias pessoas Vêm também de Moreno Ficam aqui nesse hospital Aqui é muito bom Bom atendimento Inclusive a minha sogra Ela passou uns dias Aqui nesse hospital Aqui ó Olha mostrando pra vocês Aqui ó Esse prédio todinho aqui É o prédio do Jaboatão Aqui do hospital Jaboatão Dos Guararapes Tem até um número ali É Pra contato Eu não sei se Aquele lá Ó Hospital Olha Deixa eu passar aqui Pra mostrar pra vocês Aqui Não vou desligar a câmera Não Olha aqui Hospital Memorial Jaboatão Dos Guararapes 3 4 8 2 9 8 6 7 Tá mostrando pra vocês Aqui Ficarem informados Pro nosso canal Júnior Mostra aqui ó Mostrando aí O prédio aí Olha aí Então é isso aí gente Vamos encerrar Nosso vídeo Mas antes Se inscreva aí No canal Deixa o like Pra ajudar Tá certo Porque é muito bom O seu like Às vezes as pessoas Não comentam É Comentam quando é vídeo De carro Mas gente Seja qual for o vídeo Deixe o seu comentário Pra ajudar Tá certo Se inscreva Comenta aí E essa semana A gente vê outras matérias Pra vocês Júnior Mostra Se inscreva no canal Valeu Obrigado